Olá, boa tarde pra você. Pode chegar aqui, você já tá entre nós, seguimos juntos. Eu e ela, Débora Alfano, e vocês. Boa tarde, Débora. Oi, Adriana, boa tarde pra você. Boa tarde mais uma vez pros nossos ouvintes. Bora lá, juntas até às cinco com muitas notícias. Olha, uma hora vai ser pouco pra tudo que a gente tem que dar de notícia e pra missão que a gente resolveu colocar hoje no ar uma entrevista. Eu falei sobre isso ontem aqui no Entre Nós, uma entrevista sobre doação de órgãos, sobre transplantes. Esse assunto bastante debatido ao longo da semana, em função da saúde do apresentador Faustão, que tá na lista de transplantes, a espera por uma doação de um coração. A gente já falou desse assunto algumas vezes, mas como vocês, ouvintes, têm mandado perguntas, dúvidas gerais sobre como doar, as dúvidas de que em que situação os órgãos podem ser doados e em que outras não podem. Então, eu quero convidar todo mundo que tá ouvindo a gente que tem essas dúvidas, porque a gente foi recebendo ontem perguntas, antes de ontem. Então, isso me deu essa motivação, Débora, de tentar esclarecer mais algumas dúvidas, especialmente dos nossos ouvintes que quiserem mandar pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Já tá aqui do ladinho o telefone, justamente pra que a gente possa esclarecer o que as pessoas têm de maiores dúvidas. Quando eu comecei aqui no Entre Nós, eu me comprometi a ouvir o ouvinte. Então, como a gente não tinha feito aqui no Entre Nós ainda uma entrevista sobre esse assunto, e eu vi que eram muitas perguntas, as pessoas se mobilizam em torno do assunto, porém a gente ainda tem no Brasil uma dificuldade de diminuir essa fila dos transplantes. Então, não é por falta de interesse das pessoas, pode ser por falta de informação, porque tem tabus, porque tem mitos que envolvem esse assunto. Então, bora lá, vamos tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. É só mandar aqui nosso WhatsApp, a Débora vai falar o nome agora. 11-999-5921-100, 11-999-5921-100. E o medo de errar o telefone. E o medo de errar o telefone. quehamos das coisas passando. que...